Gabi Amarantos e Fábio Pochá teriam se desentendido durante a gravação do programa Medida Certa. Pô, no meu barco é a Gabi ou César? É, faz força. Porque você quer um barco VIP? Você enxerga, Pochá, você pesa mais que eu. Fábio, deixa meu remo! O clima teria esquentado durante um treino de remo. Durante a atividade, Fábio e Gabi se enroscaram e discutiram. Para Gabi, a edição foi a responsável pelo climinha entre eles. A gente fica brincando muito e o Pochá, ele faz piada dele mesmo, imagina de mim. E a edição, acho que colocou isso para dar uma esquentada no clima, mas imagina, todo mundo ali é muito amigo, a gente se gosta muito. César, que é assim, meu parceiro que eu amo. Então, a gente está ali na disputa, mas na verdade a gente quer ver mesmo, um quer ver o outro ficar saudável. É de verdade esse carinho que a gente tem um pelo outro. Não rola estresse por causa de não poder comer, de estar nervosa ali no momento? Não, eu tive já uns estresses de diminuir a alimentação, tive estresse também de estar muito cansada. Teve um dia que eu chorei muito, porque eu estava muito cansada, mas eu precisava treinar e eu não encontrava forças. Então, eu comecei a chorar e aí eu comecei... Não joga isso em cima do César, do seu companheiro. Não, imagina, meu parceiro é só amor, gente. Porque ele é aquela coisa fofa e dá vontade de levar ele para casa. Então, e ele para mim é o maior exemplo do programa, porque ele é quem estava mais acima do peso, quem tinha mais riscos para diminuir e está dando um show assim. Então, eu só tenho que agradecer a estar do lado dele. Não vou saber me acostumar, sem o macarrão para me acalmar, sem o feijão para me encher, sem a farinha, amor, sem suflê. Gabi Amarantos apareceu bem mais magra na pré-estreia do filme Cro, onde faz uma pequena participação. Me conta um pouquinho, como que é a sua participação? Bom, eu sou eu mesma. Você mesmo? E foi muito divertido, porque ela está querendo contratar o Cro. E eu não posso contar muito para vocês, gente, que têm que vir assistir o filme, mas eu amei contracionar com o Marcelo Serrado, que é um ator muito generoso. O texto do Agnaldo Silva é algo de você morrer de rir e a direção do Bruno Barreto também está incrível. Então, gente, venha assistir o filme que vale a pena, que está bom demais. Você está linda, poderosa e eu sei que você está se sentindo poderosa também, não está? Pois é, eu sempre me senti poderosa. Uma pessoa que acha. Acho que agora só está levado ao cubo. Mas quantos quilos já foram eliminados? Pois é, a gente não se pesa, a gente mede a circunferência abdominal. E eu já perdi 16 centímetros de circunferência abdominal. É muita coisa. Olha só como Gabi era e como ela está ficando. O que você está fazendo com essas calças? Não está servindo mais. Pois é, já falei que eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu roupão, sei lá, alguma coisa. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você fica estressada? Você fica deprimida por não poder comer algumas coisas? Às vezes fico. É difícil. Não vou mentir para ninguém dizer que é fácil. Mas agora eu já estou em uma fase de adaptação bem tranquila. E o resultado, você se olhar no espelho, você vê principalmente a sua saúde. Eu estava com muitos problemas de saúde. Então, hoje em dia eu estou muito mais condicionada. Eu estou muito mais feliz. Então, vale a pena. Mas Gabi Amarantos não nega. Às vezes, dá uma escapulida. A gente mete o pé na jaca assim. Hoje eu comi torta de limão. Hoje me deu vontade de comer pão com manteiga. Eu meto o pé na jaca quando eu tenho vontade. Mas no outro dia eu volto a fazer o exercício. O importante é sempre você voltar. A nossa dieta não proíbe a gente de comer nada. Você pode fazer tudo. Tomar refrigerante, comer doce. Mas tudo na dosagem certa. Então, isso que é o importante. Você fazer uma alimentação que você vai conseguir seguir. Não é uma dessas dietas loucas que tem por aí. Só de uma coisa ou de outra.